E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal E no vídeo de hoje eu vim para mostrar algumas coisas muito legais pra você e falar do dia épico Que foi ontem, no meu caso, pra vocês também foi ontem, e ainda vai ter hoje Mas enfim, pra mim foi ontem, que foi a Age Campinas, pessoal Sim, foi o evento, foi o primeiro evento que eu fui, que é menor, né Então eu já tinha ido, por exemplo, na BGS, que é muito grande E dessa vez eu fui na Age Campinas e eu estou apaixonado Foi simplesmente fenomenal Eu vou ter um monte de vídeo, hoje eu vou trazer vlogs, porque eu gravei lá com o pessoal Eu acho que tá tudo bem na câmera, eu não sei, às vezes ela caiu, alguma coisa Mas enfim, eu acho que tá tudo bem, eu vou mostrar pra vocês os vídeos E tem muito vídeo bacana, tem muita coisa irada que aconteceu, velho Cara, eu não sei, eu não consigo nem falar Eu queria só mandar agradecimentos, nesse vídeo eu vou mandar muitos salves pro pessoal Mas só pra vocês terem noção do nível das coisas, de como foi Eu ganhei a número 66 dos nossos Vingadores do inscrito O nome dele é o Peter Hawk, né O... porra, o Peter até me passou a live dele aqui pra eu adicionar, velho Muito foda, obrigado Peter pelo presente Muito irado, eu adoro Marvel Ele falou pra gente falar de Marvel, eu falei gosta, então toma Nossa, além de ser sensacional, eu adoro a HQ O único problema é que ele vai me fazer agora colecionar todas Porque eu tava vendo que aqui dentro, né, eles tão lançando agora Eu não tinha visto ainda aqui nas HQs da Marvel Eles tão lançando a listinha de HQs E cara, tem umas que eu quero ler, tipo Wolverine e tal A invasão secreta tá na 1, ó Eu consigo comprar a invasão secreta 1, 2 e 3 Caralho, muito irado Obrigado mesmo, Peter, foi muito foda E olha, esse é incrível também, mano Olha que presente foda que o Rodrigo me deu, molecada Ele me deu uma arma branca Aí você fala, ah, Patife, é uma... como é que é isso, mano? É uma arma... é uma arma branca, você entendeu que tem um trocadilho, né? Arma branca é tipo espada Não, isso aqui é uma arma, só que ela é branca Cara, ela tem carregador, olha que foda Isso aqui, ó, é o carregador, mano Olha que irado, velho Ele tem um sistema de... de... de carregamento, mano Puta, isso é muito irado Olha isso Caraca, eu fiquei o evento inteiro Falava com o pessoal, aí, mano Tu tá ligado que o bagulho é louco Aí vinha as mães falar comigo Eu falava, é, pois é, tipo, com a arma na mão, tá ligado? Tem mira, olha que irado, velho Tem uma mira, ó Que maneiro, ó, vocês mirando na minha cabeça aqui, assim, ó Nossa, olha, velho, parece uma primeira pessoa, olha Enfim, pessoal Rodrigo, muito obrigado, meu velho E, galera, aí, estando lá, né? Encontrei com a Carolzinha SG Com a linda da Carolzinha SG E com o Reverso Acho que é o casal mais bonito do YouTube, aqueles lindos E a gente ficou junto praticamente o tempo inteiro Encontrei com a Malena, encontrei com o Splock Encontrei com o LOL do BR Encontrei com o Seven Conheci o Seven Mano, galera, muito sangue boa E aí, eu e a Carolzinha fizemos uma disputa Pra ver quem conseguia mais Bottons, velho E estava valendo o Reverso Assim, o namorado da Carolzinha era a aposta Cara, eu ganhei muito Botton Deixa eu mostrar alguns pra vocês Queria também mandar um salve pra algumas pessoas Um é pro Giam Responde, Giam O Giam me deu um Botton também Outro O Felipe Freitas e o Riquel São pra Shades, mano Os moleques Muito gente boa, velho Eles estavam Nossa, o moleque era muito sangue bom Eles iam hoje, se não me engano, também Eu não vou conseguir ir É hoje domingo, né Estava tendo ainda a Age Campinas Mas foi muito irado Ah, eu fui confundido com o Muka Muriçol Com umas duas ou três vezes Teve um cara de uma loja que cegou Se apresentando pra mim e falou Murilo Aí eu Não Mas enfim Foi muito irado Eu quase falei Bom, se for patrocínio Tudo bem Pode falar comigo também Mas enfim Inclusive o Muka Foi quem conseguiu esse esquema De ir pra Age Campinas Mandar um salve pro Thiago Da organização Thiago, muito gente fina E Nossa, foi o do cara A Haru também Eu conheci a Haru Ela é um canal novo também No YouTube Todos os links que eu falei aqui Eu vou deixar aí na descrição Vamos lá Os Bottons Olha que irado, velho Tá aqui, ó Frega só na cama Aqui atrás de mim, né Isso aqui é tudo os Bottons Deixa eu pegar eles E eu vou Eu vou colocar eles na decoração Do meu quarto Essa é a grande real Eu já descobri aqui aonde Depois daqui um tempo Eu mostro pra vocês Quando o setup estiver mais arrumado Mas mano Tem Botton do Raccoon City aqui E Cara, é a molecada que me deu Ô, o japonês loiro E os brother Brother do japonês loiro lá Eu não lembro o nome, obviamente Sabe que eu não lembro o nome de todo mundo Mas o japa loiro Era muito gente boa, mano A gente foi jogar Just Dance É verdade, inclusive Não é escrito meu Campeão de Just Dance No bagulho, tá ligado? O moleque dançava pra caralho Eu dançava pra caralho mesmo Tipo de De um rolar no chão O outro pular por cima E eu dancei também Vocês vão ver tudo isso nos vlogs Velho A gente foi num brinquedo Que era um estilingue humano O bagulho vinha assim A gente jogava pra cima Tipo pro céu, velho Era insano Foi eu a Carolzinho reversa Mano Foi muito irado Puta merda Velho, aí olha os Bottons que eu ganhei Ganhei o Botton do Salt Park Por causa da série do Salt Park Que irada Que bonitinhos Muito fera, né Ganhei o Botton de Creeper Ganhei muitos Bottons De LOL Ah é, mano Teve o Botton do Mano De DC, velho Ele chegou pra mim Falou, Patife Você gosta de DC Esse brother também é muito gente boa Acho que ele tava com o Japalouro também Mas você gosta de DC, Patife? Eu falei Gosto Ele foi tão tomo Eu falei, mano Que lindo Eu quase ganhei da Carolzinha Acho que a Carolzinha no final das contas ganhou A Carolzinha usou uma regra minha Contra mim Foi mancada Mas tudo bem Aí deram esse Por causa da minha namorada Que é um game over Deixa eu ver Se dá pra ver Eu tenho que aproximar mais, né Acho que vai dar pra ver Vamos ver Foca Foca, desgrama Não foca, velho Que câmera desgraçada, né Tudo bem Tem aqui um game over Ah, aqui é mais ou menos a altura certa Tá Aí ganhei o Botton da Nintendo Mano, é muito o Botton Os de LOL estão muito irados Eu ganhei um Zilean Porque eu falei que é o meu favorito Tô jogando pra caralho de Zilean no LOL E... Cara Foi muito foda Eu juro Acho que foi o melhor evento que eu já fui Porque, galera O que que teve de diferente Da East Campinas Por exemplo, da BGS Por que que foi um dos melhores eventos que eu já fui Porque, cara A gente foi Visitou o evento Tipo, aí acabou Já vimos tudo que tinha pra ver Várias barraquinhas Várias coisas legais Vários videogames e tal Mano, a gente ficou junto O evento inteiro, velho Quem foi comigo, por favor Eu não posso estar enganado sobre isso Foi muito foda Não foi muito foda A gente ficou, mano Juntou uma galera A patifaria se juntou E, mano A gente ficou trocando ideia E conversando E brincando E zoando E tirando foto E gravando vídeo E, cara Foi muito foda Umbrella Corporation GTA V Tem da gostosa do San Andreas Velho Teve muito Tem muita coisa Foi muito irado O League of Draven Que foda, velho Caralho Nossa, foi muito bom Foi muito do caralho Então, assim Resultados De um dia épico Muitos presentes Conheci muita gente Da patifaria Muito brother, mano Teve o brother lá Que ficou mega tímido Com a mãe dele Não conseguia falar comigo Acho que era o Rafael E a mãe dele E a mãe dele Que falava comigo, mano O Rafael travado Assim Mano Fica calmo Foi muito legal Gente Obrigado De coração Por você Que foi na IJ Campinas Me deu um salve Tirou foto Zoou Mano Foi muito foda Eu não tenho palavras Para agradecer E expressar O que foi esse evento Eu espero de verdade Que a gente consiga Se encontrar em mais eventos Eu vou começar com certeza Em mais eventos menores Em cidades do interior E tal Porque foi muito show de bola Se você quiser que eu vá em algum evento Da sua cidade Alguma coisa Entre em contato com a organização do evento Fala com eles Fala Olha, chama o Patif E tal Que eu acredito que depois a gente negocie A gente vê alguma ajuda de custo Alguma coisa para eu ir E eu vou sim tentar comparecer Em todos os eventos Seja no Rio de Janeiro Seja no Rio Grande do Sul O que for, velho E a gente, mano Vai fazer que nem foi ontem, velho A gente vai, se encontra Conhece o evento junto Entendeu? Passeia junto Visita mesmo Faz compra junto E, mano Vamos ficar trocando ideia Jogando Foi, mano Mano Foi muito da hora Foi muito da hora Eu tô muito feliz Vocês estão vendo pela minha cara Que eu estou um trapo, né Eu fui e voltei de Campinas ontem Fui dormir de madrugada aqui também Peguei trânsito Terrei caminho Tem muita história Vocês vão ver tudo nos vlogs Que vai ter vlogs daí de Campinas Acredito que ainda hoje Sai alguma coisa Beleza, pessoal E aí amanhã E depois sai o resto Eu acho que vou ter que dividir Porque tem muita coisa Mas assim Salvatore Salvatore Beijo, Salvatore Lindo, Salvatore Meu brother de Rust De Smite E eu conheci ele lá finalmente Então assim, pessoal Foi do caralho Foi do caralho Nos próximos eventos Eu faço muita questão Que todos vão Porque foi muito divertido A galera se conhecendo E tipo E a gente Mano, ficou um grupo de amigos Muito foda A gente andando pelo evento E gritando E causando Foi muito irado Sério Eu espero do fundo do meu coração Vocês Em todos os próximos eventos Eu queria agradecer Todo mundo da Age de Campinas Não só pelos presentes, cara Mas pelo carinho Principalmente pelo carinho Foi muito foda Foi muito foda mesmo De coração Muito obrigado Por esse evento épico Espero que eu não tenha esquecido Nenhum salve Muito obrigado, pessoal Nossa, eu não tenho palavras Pra galera Você foi muito irado Eu quero muito fazer isso de novo Me encontrar com vocês A gente vai zoar a galera Nossa, foi muito do caralho, mano Enfim Pessoal, muito obrigado Por ter assistido o vídeo E estar aqui Se você foi na Age de Campinas Comenta aí como é que foi A sua experiência Se você me trombou Se eu fui pau no cu Se eu fui pau no cu Fala, a partir de você Foi mó pau no cu Ah, eu fui pau no cu Com uns moleques Tinha um moleque que falava Via eu tirando foto Fala Quem é você? Aí eu falava Eu sou o Venom Extreme Eu começava a cantar A música do Venom Tá ligado? Venom, Minecraft Os caras Você não é o Venom Eu falava Ah, vá Que eu não sou o Venom Mas enfim Tem uns moleques Que até acreditaram Que eu era o Venom Conheci muito pai de inscrito Muita mãe também Tirei foto com mãe de inscrito Foto com as mães agora Foto com as mães também Mano, foi muito legal Foi muito legal De verdade Espero estar mais presente Em todos os eventos Age de Campinas Pode me chamar pro próximo Que eu estarei aí Beleza, pessoal? Muito obrigado Por terem assistido o vídeo até aqui Espero vocês numa próxima Um abraço Do Patife Até lá E valeu!